Neste fim de semana foi a vez da luta olímpica realizar o evento teste de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A competição amistosa contou com estrelas mundiais da modalidade. O campo de jogo é o mesmo que será utilizado para os Jogos Olímpicos e pode ser testado pelas 65 atletas de 8 países que participaram do evento teste. Alguns enfrentamentos já se tornaram clássicos, como o combate entre a brasileira Aline Silva e a americana Adeline Gray. Em 2014, elas disputaram a medalha de ouro no Campeonato Mundial. Na época, a brasileira levou a prata e fez história. Foi o primeiro pódio mundial do Brasil na modalidade. Neste domingo, o combate entre as duas foi acirrado. Durou o tempo máximo de seis minutos e não teve imobilização. A americana ganhou pela contagem de pontos, mas o evento teste não influencia na colocação internacional. O resultado não desanimou a promessa de medalha olímpica brasileira. Fiz tudo o que eu pude na luta, sabe? Mas é em casa. É uma luta dura. Para mim, o evento está servindo muito como teste mesmo, porque as melhores do mundo estão aí. Para manter o treinamento em dia, Aline Silva conta com o apoio do governo federal. O Bolsa Atleta é anual e te garante alguma ajuda, um sustento de que você vai poder se manter treinando e custeando o seu treinamento. Isso, para mim, é muito importante, desde sempre. Não só agora do Bolsa Pode. O Bolsa Atleta sempre foi muito importante para mim. Desde 2010, a luta olímpica recebe investimentos do Ministério do Esporte, por meio de convênios com a Confederação Brasileira de Lutas Associadas, que somam 14 milhões de reais. Além dos programas federais de Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, a gente mira muito na base para garantir o futuro da modalidade, que o futuro seja melhor do que o presente. Então, a gente investe muito em compra de material, de tapete, de luta, de bonecos de luta. A gente está trazendo 10 treinadores com o apoio da Secretaria Nacional de Alto Rendimento do Ministério para treinar os nossos atletas e os nossos treinadores. Nesses convênios, a gente conseguiu trazer condição técnica. Então, hoje, nós temos 10 técnicos dos melhores do mundo para ajudar a formar essa base, não só o alto rendimento. Nós temos todo o apoio à seleção, os equipamentos, os treinamentos no exterior. O evento teste acontece aqui na Arena Carioca 1, a primeira a ficar pronta de um complexo que reúne três estádios. E mesmo com o verão carioca chegando a uma média de 30 graus por dia, o único calor que entra aqui é o da torcida. Isso porque a arena conta com um poderoso sistema de climatização, que foi investimento do governo federal e soma mais de 58 milhões de reais. Está dando uma condição de treinamento e de competição muito boa aqui para os atletas. Hoje, com essas questões de aquecimento global, tudo isso, para a prática de esporte de alto rendimento, se você não tiver uma temperatura adequada, fica realmente muito difícil.